A cerimônia de posse foi na sede da Fundabem Pato Branco. A nova diretoria assume para o próximo biene os destinos da entidade assistencial que está entre as mais antigas da cidade. Marlene Frison da Laval e a nova presidente. A expectativa é que as coisas continuem funcionando, continuem andando. A única coisa que a gente vai ter que correr atrás de muitos projetos para as crianças, né? E contar com a sociedade mais uma vez. A Fundabem está fechada neste momento no período de férias, mas logo as crianças retornam. São 150 crianças atendidas de segunda a sexta-feira. Um trabalho social que faz toda a diferença na vida de cada uma delas. Pessoas como Paulo Sense, vice-presidente da nova diretoria, que hoje é um profissional bem-sucedido, trabalhando em uma das maiores empresas do setor de caminhões do Brasil. Ele esteve quando criança na Fundabem há cerca de 30 anos. Para mim é um orgulho. Quando chegou o convite eu não tive dúvidas, pois para mim segue como uma forma de retribuição. Há 34, 35 anos atrás eu me fiz presente aqui como aluno. Então é uma forma de eu estar retribuindo junto à sociedade, ao que me fez muito aqui ser a pessoa de hoje. Então acredito que nós temos muito espaço para criar e continuar esse belo trabalho. Também estão na diretoria os voluntários Cleodete Propodoschi, secretária, e os diretores Suzana Fabiola Faleiro Sartor, Janete Pérez Machado e Davi Donadel.